11 horas e 10 minutos, já estamos no ar com mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Um ótimo dia para você que a partir deste momento está ligado com a gente pelo SBT Canal 10. Nós já estamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer informações da sua comunidade, do seu bairro e do seu município. É sempre bom contar com a sua participação. Nossos telefones estão abertos, você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a nossa equipe de produção. É sempre bom ter essa interação com você e é por isso que a gente disponibiliza outro canal de comunicação. É só o nosso número do WhatsApp 981 16 35 29. A gente aproveita e convida você que está aí do outro lado para fazer com a gente uma grande festa, afinal de contas, hoje. O grupo Ramaneves de comunicação está em grande, grande comemoração mesmo pelo aniversário de 28 anos do Jornal em Tempo. Tem homenagem, tem festividade, tem tudo isso. E para você que está aí do outro lado entender um pouco dessa história, solta a reportagem, diretor. O Jornal Amazonas em Tempo comemora 28 anos de fundação. O modelo pioneiro que surgiu no dia 6 de setembro de 1987. O periódico foi o primeiro a ter edições com páginas coloridas diariamente. O jornalista Mário Adolfo é um dos mais antigos. Trabalha no jornal desde sua fundação. O Em Tempo é um veículo que vem fazendo história nesse estado. Eu acho que é um jornal que chegou fundado sob a inspiração, sob a coragem da jornalista Emengara Junqueira. Hoje passa por um processo de modernização nas mãos do empresário Otávio Ramã. É um jornal que tem uma história de uma equipe muito importante, que enfrenta grandes crises de vez em quando. Mas é um jornal que sobrevive tentando fazer um jornalismo ético. Um jornalismo que mostra a realidade do nosso estado. O jornal possui 237 funcionários e possui um moderno parque gráfico. O periódico é detentor de vários prêmios. Aqui, profissionais renomados convivem com os novos. É um ambiente muito bom porque tem pessoas mais experientes. A gente sempre pede dicas, né? Trocamos, né? Tem a vivência um com o outro e o trabalho vai se complementando, né? De todo mundo. Hoje, o Amazonas em Tempo é um dos homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado. É um reconhecimento pelos quase 30 anos de histórias. A partir do Amazonas em Tempo, surge o grupo Ramon Neves de Comunicação, formado pela Rádio Online Portal. E a TV em Tempo, afiliada ao Sistema Brasileiro de Comunicação SBT. Nós, da TV em Tempo, coadunamos com esse grupo, né? Com a formação dessa rede que é o grupo em tempo, o grupo Ramon Neves de Comunicação. Junto com o portal, junto com a rádio web. E há toda uma interação e esse é o grande diferencial do grupo, né? Nós realmente temos essa comunicação interna por meio de redes internas que a gente desenvolveu. Até mesmo de WhatsApp, a gente consegue interagir. A programação da TV em Tempo tem o segundo lugar de audiência consolidado, atingindo picos de primeiro. Jornalismo de qualidade, feito pra você. Muito bem, é por isso que nós estamos aqui ao vivo, 11 horas e 14 minutos, agradecendo sempre a sua audiência. Afinal de contas, o programa agora, o jornal agora impresso, também são veículos de comunicação direta com a comunidade e que fazem parte do grupo em tempo. São 11 horas e 14 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Quero lembrar que ainda hoje tem sorteio do Semanas Premiadas, o Semanas Premiadas que você encontra todos os dias com um código excepcional no cantinho do seu jornal agora impresso, que já está desde cedo nas bancas. O Agora Impresso que traz informação, traz notícia de comunidade, de política, traz a fofoca da novela, traz os bastidores da vida dos artistas e traz também as Semanas Premiadas. Hoje é o sorteio de número 32, meu amigo. Não é brincadeira não, a gente já fez 32 sorteios aqui, mais de um mês de sorteio, todos os dias, levando para você a oportunidade de ficar bem informado por apenas 50 centavos e também de ganhar 100 reais todos os dias. Não é brincadeira não, eu quero saber se não vai chegar aqui, diretor Ivan Nascimento, o ganhador de hoje da promoção Semanas Premiadas do Agora Impresso. São 11 horas e 15 minutos, você que está ligado com a gente também acompanha a destaque de hoje do programa. Agora vamos começar com uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública que terminou na maior apreensão de drogas este ano. Na tela você acompanha a grande quantidade de entorpecente, dentre eles, maconha e cocaína. A origem dessa droga está na fronteira com a Colômbia e Peru e ao longo desta edição. O Agora vai contar como foi o trabalho integrado da Secretaria de Segurança Pública que terminou nesta grande apreensão, a maior já registrada este ano. Precisou até usar uma grande angular ali, o fotógrafo, para pegar todo o entorpecente em uma fotografia só. Nós vamos trazer também para você que está ligado com a gente nesta edição direto de Tabatinga, 9 quilos de drogas foram apreendidas e 14 granadas de uso restrito do exército. Um homem acabou preso e um menor de 17 anos também foi apreendido. Vamos trazer informações sobre o caso do bebê supostamente jogado no Rio Negro. Novos elementos levam a polícia civil a pedir a prisão preventiva da mãe. Neste momento ela presta depoimento na delegacia especializada em homicídios e sequestros e o desenrolar dessa história você acompanha ainda hoje aqui no programa Agora, o programa da sua comunidade que traz outro destaque de polícia. O corpo de um idoso encontrado em Uigarapé, no Lírio do Vale, zona centro-oeste da capital. Encontraram este corpo por acaso. Durante um trabalho de limpeza ali às margens do Uigarapé, a polícia foi acionada e é mais um caso que segue sob investigação e que o Agora aborda nesta edição. Você que, claro, se liga com a gente também vai acompanhar destaque de comunidade. Nós vamos ao Parque Mauá trazer a denúncia dos moradores que há muito tempo vivem sem condições de infraestrutura. Não é fácil conviver com ruas alagadas e Uigarapés que transbordam no período chuvoso uma série de problemas de infraestrutura que parecem não ter fim. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que se liga com a gente, participa também pelos nossos telefones, pelo WhatsApp, interage com a equipe de produção do Agora. São 11 horas e 18 minutos. Nós já estamos no ar. Amém. Amém.